Ainda o Super Rock decorre no Parque das Nações e já a organização marcou as datas de 2017. No próximo ano o festival decorrerá de 13 a 15 de julho e poderá ter mais um palco nas águas do rio Tejo. Agora que já conquistámos o terreno, gostava de ter um palco na água, vamos ver como é que é possível. Mas estão a pensar avançar com isso já na próxima edição? Sim, sim, sim. Já há datas? 13, 14 e 15 de julho. Hoje, no terceiro e último dia do Festival de Música, Luís Montes fez já um balanço da 22ª edição, sublinhando as melhorias no recinto, mais zonas de descanso e aposta em cópios reutilizáveis. Corra bem, estou muito feliz, as pessoas estão satisfeitas com a melhoria. Aumentámos os espaços junto ao rio. As noites têm sido maravilhosas em tempo, com a temperatura que têm estado. As pessoas, mesmo depois do concerto grande, ficam por cá, junto ao rio, a conviver. Está bonito, é engraçado porque nós passamos o ano a preparar isto, a planear, a falar com os arquitetos, a fazer... E depois de tornar isto realidade e ver as pessoas felizes é uma maravilha. Com a expectativa de ver o rapper norte-americano Kendrick Lamar, o responsável pela enchente de hoje, registraram-se filas demoradas para entrar no recinto, mas o promotor dá uma justificação. Tem que ser tudo revistado, ainda por cima, com a paranoia de segurança que há neste momento, as forças policiais têm que revistar toda a gente, portanto, aí não podemos abrir mão. O 22º Festival Super Rock termina hoje sob o signo do hip-hop, com Kendrick Lamar, De La Soul ou Oralha Negra, mas também GNR e Molinex.